A Larissa sempre teve interesse por elétrica e aviação e viu oportunidade de carreira ao se formar como operadora mantenedora. Ela faz parte da turma que participou do programa Belo Monte Oportunidades, iniciativa da empresa Norte Energia, que tem como objetivo capacitar profissionais para atuação no setor elétrico. Faço a conclusão do curso, do projeto e sem dúvida alguma, quando eu conheci o mundo da elétrica, as grandezas, foi uma segunda paixão por profissão, porque a primeira foi aviação, mas você conhecer a grandeza daquele lugar. Eu confesso que ainda não tinha conhecimento algum sobre o assunto, dia a dia dentro de sala de aula e também no On The Job, dentro da usina, eu fui podendo explorar um pouco mais dessa área e aí eu fui me apaixonando. Não tem como não se apaixonar, é algo encantador. Na formatura participaram 26 moradores de Altamira e da região do Xingu, entre eles nove mulheres. Após sete meses de treinamento com trainees, os formandos irão atuar na operação da usina hidrelétrica. O programa foi desenvolvido para qualificar profissionais e oferecer oportunidade de inserção no mercado de trabalho, fortalecendo não só o currículo, como também trazer retorno socioeconômico para a região do Xingu. As vagas foram ofertadas para moradores acima de 18 anos, com ensino médio completo e que morassem nas proximidades da usina. Que a Norte Energia, numa região como essa, seja um agente de desenvolvimento regional. E dentre as atividades elencadas como agente de desenvolvimento regional, uma delas é o aproveitamento da mão de obra local. É treinar as pessoas, gerar emprego na região. E o que nós estamos fazendo aqui é um fato inédito. Nós estamos fazendo, concluindo um programa que nós chamamos de trainee. E esses colaboradores chegaram à empresa sem conhecer absolutamente nada do que operar em uma usina desse tamanho. Tiveram a carteira assinada, plano de saúde, salário, para estudar, para aprender. Com a formatura, agora os profissionais que passaram pelo período de treinamento, que contou com duas fases, sendo a primeira com formação teórica no SENAI e a segunda a formação prática, com agentes que já atuam na usina de Belo Monte. Ou seja, é uma mão de obra que não existia, mas que a partir da capacitação ela passa a fazer não só que o dinheiro circule no município de Altamira, mas você cria um capital intelectual dentro do município. Ou seja, então, isso é de uma grandeza enorme.